O Ronaldo foi impressionado de que envia-se ao meio-campo da Argentina. Portugal tenta sair para o ataque. Bola para Ronaldo. A morte para Carlos Martins. Carlos Martins ajeita. Tapa Ronaldo lá fora de jogo. Olha o lance. Pé perigoso. Ronaldo ajeitou. Chutou. Gol no meu. Pergadão. Mas que perigo. É incrível a perdida de Portugal. E pede falta. Pede penalti. Pede falta. Ele diz que foi empurrado pelo jogador argentino. Este número 17 que, ao mesmo tempo, diz que o Galmeiras estava fora de jogo e que protesta com ali o árbitro, o assistente de Boussacra. Não, não parece que haja falta. Fora do jogo não há. Fora do jogo não há. Ele está inclusive atrás da bola o Galmeiras. É uma perdida incrível de facto. À boca da baliza, mais uma vez, o Galmeiras... ...que, ao mesmo tempo, diz que o Galmeiras estava fora de jogo. O Galmeiras estava fora de jogo. Agora, o Galmeiras estava fora de jogo. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.